Fala galera, eu sou o Jardel do canal A Hora Gameplay Estou jogando aqui Star Wars Battlefront Esse lançamento aí da EA Estou aqui na Batalha de Hop Então já estou aqui detonando quase que metade aqui do Exército do Império Estou jogando aqui com a Aliança Rebelde Ops, está saindo do caminho aí Então vamos pelo radar aqui E caçar os soldados aí do Império Ali já tem um, toma Isso Pega aqui as fichas Tem mais ali no final Toma tiro Ops, sai da minha frente aí rapaz Vamos lá Rebelde Deixa eu ver, eu acho que ainda tem mais ali Vamos acelerando aqui que já passou da metade ali da equipe deles, então a gente está um pouco na frente Ali no final Ali no final Fugiu Ai cara, tem um atirando aqui atrás de mim Olha aqui, toma Menos um Vamos correr aí, não vamos deixar essa galera ganhar não Mais outro Mais outro No final No final Deixa eu proteger aqui Mais um Tá quase chegando ao fim aí galera Vamos perder não Deixa eu olhar aqui no meu radar Ops, tem um tiro ali pro lado esquerdo Ali Zoom Nem tem mais Toma tiro Eita aqui, eu vou detonar por uma facada hein Nossa Paz, tem um aqui Até atrás de mim aqui rapaz, não vi os caras Mas vamos lá, isso aqui é multiplayer Tá quase acabando ali Estamos quase detonando aí os imperiais Falta pouco Então vou seguindo aqui o radar Os caras estão logo ali na minha frente Vamos meter bala nesses caras Ah, esbala não, né Tiro de laser A gente tá protegido hein Pra no campo de força Cara, né Esses bichos Vem na estratégia mesmo De ser ficando Agora que falta pouco Ali Escapa não Aqui no cunho Vixe, aqui vai ser muito pra detonar Ai velho, deixa eu pular aqui Vixe, reduzir meu escudo Mas cara, ele ainda tá secando Vixe, toma Vixe Vixe, toma galera Estamos perto Estão tudo com campo de força Aqueles caras Ai rapaz Eles não vão me detonar de novo não Eu perdi duas vezes aqui Não adianta nem voar Toma Eu vou detonar vocês por atacada ali Já era Isso aí galera Mais uma vitória Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se inscreva neste canal Falou galera E se inscreva no canal